Para a Lua Extra, Doutor Cine RB, tudo sobre séries e cinema. Doutor Cine, me diga aí. O que que temos? Muito bem, Natan. Olha só, estamos aí em quarentena em nossas casas. Gostaria de saber de vocês. Vocês têm assistido séries aí? Vocês têm, durante esse período em casa, o que têm feito? Eu primeiro? Filmes, é? Pode ser. Fique à vontade. Não tenho assistido nada, Léo. Eu estou focando em estudar o que eu estava estudando lá na escola. Em estudiosa, entendi. E focando também nos estudos musicais. Olha. Em músicas novas e na técnica, né? Que eu comentei que eu estou em aprendizagem. Tá vendo? Quando tudo voltar ao normal, teremos aí uma Isa mais preparada. Isso. Também. Mas não sentei para assistir nada. Mas estou muito curiosa. Nem de ver? Sobre o tal do poço. É, muito falado. Eu acabei de ver uma publicação no Facebook aqui, o pessoal já comentando. É, o filme mais falado. Estamos atrasados aí. A minha timeline só está falando do poço. Vocês não analisaram ainda? Ainda não vimos o poço. Eu estava de mau humor, eu não estou para assistir qualquer coisa. Só que eu não quero ver sozinha. É TPM. É TPM é complicado. E ainda não vimos, infelizmente. E você, Natan? Conseguiu ver algo ou continua trabalhando? A única coisa que eu vi foi um episódio de Febre do Ouro que eu não perco por nada. Olha só. E TV aberta? Não vem. Não vi nada. Cara, eu estou mais de quarentena da rádio do que em casa. Eu só vou em casa, tomo banho, como e volto para cá. E volto para cá porque aproveito que já está sozinho, né? E faz as coisas. Exatamente. Não, é o seguinte. A gente falou muito de quarentena, né? Já falamos muito sobre o corona. E a gente decidiu trazer um tema um pouco diferente hoje para a gente mudar um pouco o assunto. Desfocar. Exatamente. Para dar uma relaxada. Porque o pessoal está furtando, né, cara? E comentar. A questão... É. Desfocar focando ao mesmo tempo. Eu comecei aqui questionando porque hoje a gente decidiu trazer como tema uma pesquisa que foi feita o ano passado pela dona Netflix e que parece que o brasileiro tem trocado as telenovelas por seriados. Não é isso, Ana? É isso. Exatamente. Diga-nos mais. Que irei falar. No início de 2019, a Netflix fez uma pesquisa para verificar qual horário dos brasileiros mais assistiam séries. A grande maioria assistia na hora do almoço, que assistia o quê? Grey's Anatomy, que é chato. Narcos, que é chato. Brincadeira. Todos são chatos. A maioria drama na hora do almoço. A maioria... O pessoal gosta de chorar. Chorar no almoço. E aí tá Grey's Anatomy, Narcos, House of Cards, Supernatural e por aí vai. Vai. Aí o outro horário era de madrugada, porque tem umas dessas pessoas que têm insônia, né? Pessoas noturnas. Eu e Leonardo também, às vezes. Então ficamos lá até várias horas da madrugada. Antes de meia-noite é impossível. Assistindo séries que as pessoas gostam do terror, que é mais o quê? Um dead note. Ah, terror não. Um anime. Anime. Anime, falei errado. Um dead note. Depois da meia-noite, os otakus saem da caverna. Os otakus saem da caverna. E vão assistir os animes. E o que surpreendeu foi que o horário mais visto é o das 21h, que é justamente o horário da principal novela da Globo. Toda Poderosa. Que o povo gosta de assistir o quê? Brink Bad, Doctor e Stranger Things. Por quê? Eu não entendo essas pessoas. Mas tudo bem. A questão foi essa. A Netflix fez essa pesquisa e aí viu que era no mesmo horário da novela. Ou seja, está deixando de assistir novelas. Aí a gente quer perguntar também para a galera que está na live para comentar também com a gente se prefere série, se prefere novela, se tem visto novela. Vocês têm visto novela, por exemplo? Nossa. Nem a pau. A última que eu assisti foi Malhação de 2005. Sim, não. As novelas estão muito chatas. A última que eu vi foi Salve Jorge. Faz quantos anos? Então, e aí começa esse questionamento. Será que é falta de qualidade? Será que hoje a geração de hoje em dia procura uma coisa mais rápida, diferente, uma coisa mais sucinta? Por que será que as novelas não estão mais sendo tão pedidas? Não segura mais. Cara, TV aberta, para ser sincera, eu nem tenho TV aberta em casa. Você acredita? Não acredito. Eu tinha Sky. Aí eu nunca conectei a antena externa de TV aberta. Eu sempre usei pelo Sky. Aí eu cancelei Sky, porque eu não estava tendo tempo e tal. Meu menino só assistia YouTube. Quando eu cancelei Sky, eu não liguei a antena externa do canal aberto. Nem sentiu falta. Nós ficamos só com Netflix e YouTube e está lá até hoje. E nem fez falta. Pelo jeito você também, né, Isa? Porque pela quarentena mesmo você já falou que não viu nada. Nada, nada. Mas se eu fosse assistir, com certeza eu ia para a Netflix. Cara, o conteúdo não é hoje. Acho que é dos tempos antigos, das mães e dos avós, né? Pois é, então. Ultimamente, por exemplo, a Globo parou tudo. As novelas aí que estavam em gravações tiveram que parar devido ao corona. Então está colocando novelas substitutas em versões especiais. E também tem essa questão de que eles mudaram toda a grade só para falar do corona. A galera está fugindo da TV também, né? Exatamente. É das 5h às 3h da tarde que é só jornalismo na Globo. Então, está vendo? Só assando do corona. Ó, a Ju está por aqui, a Juliana Araújo. Um beijo para ela. Um beijo, Ju. E pessoal, boa noite. Ela, novelas, estou fora. Olha aí. O Renan falou assim, não dá para ver porque Netflix é das crianças. Então as crianças dominam Netflix. Tem isso também. Tem essa questão também que às vezes uma TV só, né? Não dá para fazer essa escolha. Não, e é minha irmã, coitada. Ela tem três TVs, só que ela tem três filhos e cada um quer ver uma coisa. Cada um fica com um. Coitada. Mas eu acho que tem muito essa questão, sim, de que hoje em dia, as gerações de hoje em dia procuram algo mais rápido. E as séries, querendo ou não, antigamente eram as séries mais longas, né? Tem séries aí que tinham 24 episódios. Mas hoje em dia, principalmente pós-Netflix, a nova geração pós-Netflix, as séries têm no máximo, acho que 10, 13 episódios. Então acho que a galera procura umas histórias mais sucintas, assim, para acompanhar. E novela é 150 capítulos. Ao contrário. Eu sou da raiz. Eu gosto. Você gosta de um negócio maior? É. Eu sempre fazia assim. Eu queria pegar o quê? Uma série gigante, que tem lá seus 20 episódios de uma hora. E várias pequenininhas. Quando eu acabasse pequenininha, a gigante estava lá para qualquer hora que eu quisesse ver. Para continuar. É. Você não queria que acabasse o negócio. Exatamente. Aí quando acaba o quê? Eu fico triste. Eu fico sem nada para ver porque eu fico com saudade. Eu fico com uma depressão. Mas aí as séries grandes, eu acho que caem uma falha igual as novelas. Chega uma hora que começa a dar enrolada. Porque eu repito e cheio, né? Que a sua linguiça, né? E a novela tem várias tramas. As novelas grandes geralmente têm várias subtramas. Aí o que eles fazem? Dá aquela embolada. Se dá audiência, então, que era três meses e vira seis. E o negócio começa a enrolar. Ah, eu acho que também tem essa galera que já não se pega mais nisso aí. E parece que o fim também está sempre tão igual, né? Também, né? Falta. Morre, morre. Tem que descobrir quem matou. Eu acho que... Aí todo mundo fica... Aí vai para a cadeia. Ou morre ou fica bonzinho. Vai para a cadeia, conhece Jesus, sai da cadeia e no final me dá... Ó, o Cleiton Donato está por aqui também. Não estamos perdendo nada, concorda? Boa noite. Eu concordo com você, Cleiton. Verdade, Cleiton. Porque eu acho que, assim, tem a galera que fala que as novelas têm um pouquinho da vida real, tudo mais igual esse amor de mãe. Mas a gente sabe que também tem um pouco de entretenimento. Então, eles colocam um a mais, né? Que acaba sendo aí onde dá uma derrapadinha. É a novela inteira para a mulher saber que o filho dela, de verdade, é o namorado da filha do Tiva. É, o fim é sempre o mesmo, né? Ó, o Pedrinho está por aqui também. No dia que acabar. É, sempre assim. Um abraço para o Pedrinho. Está aqui o Sampaio também. Salve, pessoal. Boa noite. Boa noite, Sampaio. Estamos sempre aí. Quer participar? Manda, então, a tua sugestão. Exatamente. Nós queremos saber da galera sobre novelas e séries. O que é melhor, o que prefere, o porquê. E aí, vamos de música e depois a gente consegue falar no mais. Quer falar? Quer falar da enquete? Não, eu ia falar da enquete. Eu fui ver aqui um rapidinho. Todo mundo votou séries. A gente fez uma enquete lá no Parada, obrigatório assim, né? Acho que só no Parada deu uma que foi novela, mas o resto, na minha e no Parada, foi Todo mundo prefere série. Olha que bacana. Deixa sua opinião aí na live, arroba a Rádio RBFM ou manda no WhatsApp. RBFM, agora, muito mais jovem. Compartilhe e espalha pra galera, hein? Um novo estilo, sinto pra você curtir. Essa é a minha rádio, yeah! Vamos falar de Dr. Cine hoje, hein? Vamos voltar, então. Hoje é dia do Dr. Cine. Hoje nós estamos aqui discutindo, Natan, que, como falamos no bloco anterior, a Netflix fez uma pesquisa e descobriu aí que a galera tem trocado a novela das nove por seriados. E aí a gente estava discutindo o porquê e tal. E aí a gente chegou a pensar que a novela tem um pouco também de um peso cultural dentro do nosso país, né? Um bom peso, né? Um bom peso. É igual ao Big Brother, né? É quase igual ao Big Brother. Janeiro tem que ter Big Brother, senão a gente não sabe o que é janeiro. Exatamente, senão a gente não... Não cabe a boca esse negócio. Pra vocês entenderem aqui, vamos fazer um apunhado da história da telenovela. Olha que cultura. Trouxe informações aqui. A primeira telenovela aqui no Brasil foi em 1951. Se chamava Sua Vida Me Pertence na TV Tupi. Chegou a ver TV Tupi, Natan? Eu lembro. Você chegou a ver TV Tupi? Que existia. Você viu também? Eu vi também. Ah, viu o quê? Você não sabe nem o que era TV Tupi. O que é isso, Ana? Vamos deixar a Ana responder. A minha mãe é a antiga Globo. Que é a Manchete. Já se viu a TV Manchete. Não sei nada disso que vocês estão falando. Eu não conheço nada disso. E aí, em 1951, então, surge a primeira telenovela na Tupi. Ela vem aí, ela se deriva das radionovelas. E o Brasil é o pioneiro em criar esse gênero de telenovela. Ninguém fez no mundo e acaba se tornando um sucesso. Logo, outras emissoras começam a copiar a TV Tupi. E aí, isso vai aumentando. Até que aí, muito tempo depois, surge a Globo. Porque aí já é mais da minha geração. Da minha também. Já conheço. Já que temos 15 anos. Exatamente. E a Globo, além de criar a cultura das telenovelas, ela cria também a cultura dos horários. Novela das 6, das 7, das 8, que agora virou das 9, que foi mais pra tarde. E pra ter uma ideia de quanto isso é forte, o Brasil e o México, eles são os países que maiores portam novelas pro exterior. A Avenida Brasil, aí, que está sendo reprisada, não vale a pena ver de novo, de 2012, aí, ela foi vendida pra mais de 130 países. Olha. Então, várias línguas também. Nossa telenovela é muito bem vista lá fora. Já ganhou, acho que, em 12 indicações ao M de TV, já ganhou 6 prêmios a Rede Globo, só de novela. E isso é a mais forte da Globo, né? As outras emissoras também fazem. Só que, ao que a gente esteve discutindo no outro bloco, tem caído um pouquinho a audiência desses programas. Uma das justificativas, a dona Netflix. De repente, surge essa empresa, Netflix, lá nos Estados Unidos. E um dos primeiros países que ela decide chegar é o Brasil. E hoje o Brasil é um dos maiores consumidores deste produto da Netflix. Pra vocês terem uma ideia, a Netflix, ela não revela exatamente os números, mas alguns dados que ela solta. Estima-se que já possui aí 10 milhões de assinantes só no Brasil. Sem contar a galera que divide senha, né? Que compartilha. Tem um monte, né? A gente não sabe. Dessa rata na Netflix. Sim. Ninguém faz isso porque é algo que não pode ser feito, né? Não estamos falando que fazemos. É bom lembrar que estamos contra. Só outro exemplo de que isso acontece. É que, em abril de 2019, eles divulgaram aí que mais de 50 milhões de aparelhos ou IPs diferentes tiveram acesso à Netflix. Ou seja, tem muito mais gente assistindo a Netflix do que só esses 10 milhões. Mas, enfim. A Netflix, então, chega e começa aí essa produção de séries. E aí, cada vez mais, a gente vê uma queda na TV aberta, em geral. Não só nas telenovelas, eu acho. Todo mundo tem buscado essas outras opções. E só em 2019, a Netflix lançou aí oito séries brasileiras. E pra 2020, ela já anunciou aí, além dessas séries renovações, que provavelmente vai ter sequência, igual Sintonia. Que é uma série produzida pelo Conde Zila, aquele canal famoso aí de funks do YouTube. Ela já confirmou uma série que se chama Cidade Invisível. Tem a direção do Carlos Saldanha, o mesmo diretor da Era do Gelo. E do Marcos Pigosi, que é um ator da Globo, que era da Globo. Tem uma outra série que se chama Reality Z, que é uma série de zumbi, que vai ter a Sabrina Sato como protagonista. Olha só, rapaz! E tem uma outra série que se chama Boca a Boca, que vai mostrar uma epidemia transmitida pelo beijo. Olha só que coincidência esse tema. Quase lá, né? Então, a Netflix veio exatamente pra concorrer com a TV aberta. E a gente vê uma queda no consumo. Vocês concordam ou não com isso? Eu concordo plenamente. Não é? Vocês mesmo aqui já... O Natan já declarou que não tem TV aberta. São fatos verídicos isso. Sim. A Dona Globo, então, não fica parada. E faz o quê? Lança também o seu streaming. Ela fala, opa, precisamos fazer algo. Tem que se adaptar, né? É. E aí, ela lança esse produto, que é muito parecido com a Netflix. E só em 2020, ela tá planejando aí fazer um investimento de um bilhão entre novos conteúdos e em tecnologias também, só pra esse sistema, que é muito parecido com a Netflix. Por exemplo, ela anunciou que vai ter aí 16 produções originais só pra Globoplay. São conteúdos que não vão pra TV. Olha! São seriados aí que tem aí... Um dos seriados, por exemplo, traz o Fábio Assunção, Marina Lima, tem uma outra série que é um spin-off da Malhação, uma das temporadas da Malhação, que eles vão pegar o elenco. Então, a Globo também percebeu que o seu público tá indo pra internet e tá tentando não perder. Não perder. Uma das... Agora, voltando pras novelas, a Globo também vai tentar colocar a novela nesse streaming. A segunda temporada de Verdades Secretas, lembra de Verdades Secretas? Lembro. Aquela novela que foi nas 11, a novela das 11, foi muito polêmica, muito falada. Estão preparando uma segunda fase e vai ser lançado diretamente pro Globoplay. Outro recurso que a Globo tenta também, pra não perder, é que todo final... É que vocês não têm assistido novelas, não sei, vocês pegaram ali o finalzinho do capítulo? Ela sempre anuncia que o próximo capítulo já está disponível no Globoplay. Ah! Então, quem quiser já ver... Forçando o pessoal a acessar o Globoplay. Quem for muito ansioso e já quiser ver o próximo capítulo, pode correr pra lá e já conferir antes de passar ao vivo na TV. Além, claro, também de... Deus, essas outras produções que eu falei aí, que eles estão investindo muito aí. E também conteúdos antigos, né? Novelas antigas que são muito memoráveis e que a galera pode assistir. Que eu acho que uma das coisas que tem de diferente entre novela e série são vilãs icônicas. Sim. Não é? Pelo menos o que a gente lembra quando fala de novela são as vilãs. Carminha, Nazaré, Nazaré, não tem jeito. Série, pelo menos, eu acho que é mais difícil enraizar isso. O Eric Bretas, que é o diretor aí geral da Globo, ele falou que os serviços de streaming globais vão conviver com forças locais. Ou seja, importa que são streamings de fora, o importante é que a Globo tem muito conteúdo brasileiro. E o brasileiro consome este produto, não gosta tanto de legendado, prefere dublado. Então, ele acredita muito nisso. Então, estamos nessa guerra, Natan. Nós temos aí entre novelas e séries. A galera está indo mais para o seriado, mas a Globo está tentando não perder sua grana. Está correndo atrás também para não ficar de fora. Não quer ficar no chinelo, né? Exatamente. Fica essa guerra. Ó, o Luciano Vandei está aqui. Um abraço para ele estar conectado em nossa live comentando que agora vai quarentena só de Netflix. Dá bem isso. Dá uma força nos streamings, né? Exatamente. Quer mandar sua participação? Manda aí na live, arroba rádio RBFM, no Facebook. Ou manda seu WhatsApp também, 17996018304. Vamos de comercial? Daqui a pouco estamos de volta. O site da RBFM. Acesse aí. www.radiorbrm.com.br RBFM. A número 1 em toda a região. Moderna, diferente, de um jeito que você nunca viu. Estou sempre curtindo. Muito bem. Ora, isso é de volta aqui na RBFM. Agora, 6 horas e 40 minutos. Estamos ao vivo aqui com os quadros de hoje, Dr. Cine com o Léo e com a Ana, né? Estamos de volta falando hoje sobre preferência nacional entre séries e novelas. Parece que não é mais assim, não é, Natan? Que estamos vendo. Exatamente. Se você quer mandar a sua opinião, mande arroba rádio RBFM no Facebook. Temos aqui um livro, um tutorial que o Victor mandou aqui. O grande palestrinha, coitado. Ele mandou o seguinte, ó. Mas as novelas são bons produtos consumidos por público adulto, ainda mais conservador. Pessoal de mais idade, né? Exatamente. Minha mãe e minha avó mesmo ficam lá na Globo até hoje. Ele comenta aqui que a Globoplay investe muito hoje no streaming, onde se pode assistir novelas atuais e mais antigas de muito sucesso, assim como séries americanas, The Good Doctor e até mesmo boas produções nacionais. Tem séries hoje com tantos capítulos quanto as novelas. Flush 122 episódios, Prison Break 90 e The Walking Dead 139. Você tá entendido de séries e novelas, né, cara? Vamos chamar para o próximo programa. Nossa, o que é isso? O Victor é quem vai falar. O Victor também é cultura, também é entretenimento, também é informação. Tá vendo? Ele está preparado sobre a tela. Exatamente. Mas é isso mesmo, Victor. Será que você está aqui? Falar para você mesmo? Eu li o documento dele do roteiro do programa de hoje. Aí eu me tive que ver dele no programa. Eu baixei aqui. Ele só escreveu o meu roteiro. Ele escreveu o roteiro. Mas eu acho que é igual a gente discutiu agora, é mais cultural. Realmente a galera mais antiga tem certa dificuldade em acessar os streamings, né? Então acaba que opta por TV aberta. Mas, por exemplo, a gente tenta ensinar. Minha mãe, por exemplo, já está lendo no celular. Tá vendo aí uma Netflix de vez em quando. Tá tentando. A minha mãe gosta de ver YouTube. YouTube? É. Tem YouTube também? Tem séries no YouTube também? Ela gosta de ver Space 1999. No YouTube? É. E o que é? Pera. É uma série. Olha. Tá vendo? É. Chama Space 1999. Ou seja, só não vê séries quem não quer. A minha mãe vê pelo YouTube, velho. Gente, é que quando eu pego para assistir alguma coisa, eu nem consigo assistir de tanta coisa que tem, cara. Pois é, eu adorei. Mas aí tem o Parada Obrigatória Cine lá no YouTube, que tem várias vezes que você pode entrar lá. Já passa uma peneira no que é bom, no que não é mesmo. Olha, até os atores estão optando pelas séries. O Bruno Gagliasso mesmo, que tinha um contrato de 18 anos com a Globo, não renovou e assinou com a Netflix. Vai ter duas produções que ele vai participar. Tem aí o Marcos Pigosa, que a gente até falou recentemente. Fora outras séries brasileiras que têm muito sucesso. A gente falou 3%, que tem todo um elenco nacional, que tá bombando lá fora. Eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que questões culturais, acaba que a novela não vai acabar tão cedo. Eu acho que tem outras opções, tem novelas muito marcantes. De vez em quando aí, por exemplo, a própria que tá no ar aí, a novela das nove, Amor de Mãe, ela não é tão bombada, mas a gente vê alguns memes na internet. Então, tem uma galera que acompanha, ela tá sempre por ali nos tops do Twitter. Então, não vai ser tão fácil, eu acho, que a novela deixar culturalmente o Brasil. E você, Ana, que é mais nova, você acha que um dia a novela acaba? Não. Nossa. Grandes respostas, entendi. Não é direta na resposta, né? Direta. Não, e obrigado. Não. Obrigado de nada, é só isso que eu tenho. Vou falar a Doutor Cine hoje, terça-feira. Vamos concluir, então? Vamos lá. Como fomos de enquete, Ana, a galera aí, nas nossas redes sociais? O que tivemos? Nada mudou. Só... A galera foi na série. A galera falou série só. Nada mudou. E só o Fábio que falou que as novelas são chatas, por isso tem que ser séries. Bem direto. É, tem várias novelas. Ah, gente, quando eu era... O Fábio é meu amigo, tá? Amigo. É, quando eu era criança ele gostava muito de Alegrafos e Rabujos, de Rebelde. Coitado, né? Isso, é rebelde. Que entrega. Ah, mas também tem vários gêneros de novela. Enfim, é... Tem. Para concluir, é isso. Eu gostava muito de Rei do Gado. Olha aí. Olha só! Quando reprisou, eu assisti assiduamente. É que tem... Tá vendo? Essas coisas das novelas antigas, parece que tinha alguma coisa diferente, alguma coisa de novo. Parece que falta ainda algo nas novelas novas. Mas eu te falo, eu gosto muito... Eu gostava muito de O Clone, de Caminho das Índias. Se hoje fizesse uma novela, aí Arribaba de novo, eu ia assistir. Porque eu gosto da cultura desse povo. A Glória Pérez tinha. É Glória Pérez, né? Eu sempre confundo. É, Glória Pérez. Eu acho que tem essa pegada de levar para outro país, fazer essa ponte aérea fácil nas novelas. Eu gosto. E faz tempo que ela não faz nada também, né? Eu gosto. Não sei. Enfim, eu acho que tem para todo mundo, gente. Porque, né? É isso, é verdade. Tem para todas as gerações. Eu acho também que a novela não acaba tão cedo, não. Não, não. Eu acho que tem essa questão cultural. Lá fora ainda é um produto muito comercial. Então, se às vezes não dá uma audiência aqui, a Globo vende muito bem para outros países. É uma audiência muito popular, né, cara? Isso. Isso, e para a gente que gosta de séries, porque eu assumo também que faz muito tempo que eu não vejo uma novela, não faço ideia de quanto as andam. Nem como é mais, né? É, não lembro nem como é. Porque tem essa dificuldade de todos os dias sentar e acompanhar, né? Pelo menos na Netflix, o dia que você quer, a hora que você quer. Agora, quarentena, você escolhe o que você quiser. E quando acaba aquele capítulo, aquele episódio que ficou aquela incógnita, você consegue... Espera aí, deixa eu ver o próximo, deixa eu ver o que acontece. Na novela, você tem que esperar até amanhã. Somos ansiosos, é isso que você quer dizer, Isa. Tem isso, tem isso. A novela não tem como. A gente que... A nossa geração ansiosa agora, essa geração mais nova, que não aguenta. Como o Nato tá aqui, nem assiste, porque ele sabe que ele não vai conseguir acompanhar. Vocês sofrem disso também ou vocês são super regados, assim? Não, eu sofro. Essa ansiedade de saber... É que o Léo e a Ana não contam, é que são profissionais da série, né? Mas... É que depende muito. Eu não consigo, cara. Por exemplo, eu acabei de assistir Elite. Elite é uma série espanhola que tem todo esse mistério de mortes. Então, você fica curioso pra saber quem matou. Aí, são oito episódios que você quer ver o mais rápido possível. Ó, eu, por exemplo, eu assisti Cavaleiros do Zodíaco depois de velha. A Manchete, pode falar. Mas não foi na época da Manchete. Não, foi depois de velha. E aí... Foi depois no YouTube, já. É. Aí, tipo, eu não conseguia parar de ver. Porque a primeira, a saga das doze casas... Meu, eu não conseguia acabar. Eu tinha que ver o outro, eu tinha que ver. Aí, eu ficava pensando. Na Manchete, saía um por semana, um por dia? Como é que era? Eu acho que era todo dia, né? Era diário. Tipo assim... Ah, pelo menos... Eu não lembro. É, porque... Eu falava, meu, como que você conseguia viver até daqui 24 horas pra ver misericórdia? E não tinha opção, né? Você tinha que aguardar. Ainda bem que eu vi só agora. É, a geração Ana, né? A geração ansiosa. Ainda bem que eu vi só agora. E cada vez mais vai piorando, digamos assim, isso, né? Sim, ainda mais, por exemplo... Mas é, por exemplo, a gente... Você, que já falou aqui pra gente que assistia, mal viu. Que era fã. Mal viu. Era só no domingo que você tinha que assistir lá. Hoje em dia, a Netflix nos acostumou mal em lançar a temporada inteira. E aí, agora a gente ia maratona. Lançou essa moda da maratona. A tecnologia toda, né, cara? Porque hoje tem tudo na mão com o celular, então... É, essa praticidade de você assistir onde você quiser. Você quer assistir no carro. No carro não, gente. Pelo amor de Deus. Foquem na estrada. Você quer assistir no ônibus ou você tá durante uma viagem ou alguma coisa. Você tem essa praticidade. Enfim, é isso, cara. Vamos... Aproveitem as produções. Sejam elas quais forem. Porque tem qualidade, tanto aqui quanto lá fora. Tem muita coisa. Vamos falar mais uma vez. Muita coisa brasileira. Boa. Tanto na Netflix, quanto na Globo também. Apesar das críticas. É só a gente saber garimpar e ver o que serve ou não pra gente. E também no YouTube. No Parada Obrigatória. E também no meu canal, gente. Tem várias dicas. Tem várias dicas. Pra finalizar o Dr. Cine, é uma dica bacana. E agora que a quarentena realmente está decantada. O que assistir. Cara, a gente veio aqui. Meu pai falou assim. Ah, indica alguma coisa engraçada. Porque as pessoas estão em casa, sabe? Elas querem ver algo mais legal. A gente estava discutindo esses tempos uma série que é muito engraçada. Não sei se eu já falei aqui. Que é The Good Place, né, Ana? Ela é muito divertida. É uma série que é rapidinha. Já foi cancelada. Então tem todos os episódios lá na Netflix. Foi cancelada, ela acabou. É, ela acabou. Não, cancelada e fizeram o final, né? Cancelada. Eles nem fazem o final. Cancelada que não ia continuar. Não ia continuar. Então são quatro temporadas, eu acho, né? Os episódios tem entre 20 e no máximo 30 minutos. E ela é muito engraçada, muito divertida. Ah, e a gente até discutiu também. Tem outras séries completas na Netflix, como Friends, que são 10 temporadas que dá pra assistir. Eu tinha falado... Supernatural também tem Infinito. Não acaba nunca. Supernatural acaba nunca. The Walking Dead. Na Netflix tem uma série que eu gosto muito, mas aí é muito específica, que é Once Upon a Time, que é uma série que conta aí uma outra visão dos personagens do conto de fada. Então que também tem completo lá na Netflix. A Ana falou de Gotham, né? Mas Gotham tá completo. Ah, mas tem até a quarta temporada. É. Vikings também é bem extenso, né? Vikings também é bem extenso. Também tem na Netflix também. Tem Benz do Hotel. Eu parei na metade. The Walking Dead, Supernatural e Vikings tá parado. É, entende. Preciso continuar. Mas se quiser se divertir, a dica é The Good Place. Então fica a dica aí, o Dr. Tim. A série fala sobre uma galera que morreu. Olha só. Que tema maravilhoso. Parece super divertido. Uma galera que morreu. Vocês estão em espírito falando? Isso. Eles chegam no lugar bom do Good Place. Eles chegam no céu. E aí... Para isso. Exatamente. Eles vão ver o que é o lugar bom, o que acontece lá, quais são as vantagens de chegar no céu. Acontece que no meio disso tudo isso, uma das meninas para e fala, olha, eu não fui tão boa assim na Terra, não. Eu acho que houve um erro aí. Ah, ela mesma. Ela mesma. Só que ela fica quietinha. Ela não fala nada. Ela fica assim, hum, tá, beleza. Até o momento que ela fala, chega para uma outra pessoa e fala, posso te falar um negócio? Tô achando que tem alguma coisa errada. Eu fui uma pessoa muito ruim lá na Terra. Eu fui danada. É, tem alguma coisa errada aqui que eu não devia estar aqui, mas vou ficar na minha. E aí começa esse questionamento. Será que realmente trocaram? Houve um erro no céu aí? Ou será que tem mais coisa por trás? Isso é uma comédia, tá? Apesar de falar de um horto. É comédia. É comédia, é. E é muito divertido. É muito filosófica, faz sentido sobre pós-vida, sobre essas questões que a gente vive. Para onde vamos, o que vamos, por que estamos aqui. Oncotou, oncovou. Isso. Então, faz pensar, se diverte. E essa é a nossa dica aí de hoje. Legal. Fica a dica do Dr. Cine ficando por aqui no Hora Este, mas o Hora Este já continua. Continuamos. Continuamos.